E mais a minha Maria Vai-se andar de avião Vamos ir até Timor Pois isto é uma brincadeira Pois isto é uma brincadeira Todos os picos e os amantes Todos os picos e os amantes Vai-se dar a volta ao mundo Vai-se dar a volta ao mundo E à procura de imigrantes E à procura de imigrantes Vai-se dar a volta ao mundo Vai-se dar a volta ao mundo Meu amor te digo já Meu amor te digo já Vamos andar de avião Vamos andar de avião Vamos ir a Canadá Vamos ir a Canadá Canadá é muito grande Canadá é muito grande Que bem é que Monte Real Que bem é que Monte Real Pois fui dos primeiros países Fui dos primeiros países Os a acolher Portugal Os a acolher Portugal É João que me daria É João que me daria Meu amor queimadeira É meu amor queimadeira Vamos andar de avião Vamos ir de avião Vamos ir de avião Olha-te a Inglaterra Olha-te a Inglaterra Pois olha aqui a Inglaterra Pois olha aqui a Inglaterra Está cheia de portugueses Está cheia de portugueses Metade é de Portugal Metade é de Portugal Metade é de Portugal E a outra metade ingleses E a outra metade ingleses A Joala viu a Mure A Joala viu a Mure Antiponho confiança Antiponho confiança Vamos ir até a Espanha Vamos ir até a Espanha De lá vamos para a França De lá vamos para a França Pois olha a França é grande Já é o povo que o diz Pois olha a França é grande Já é o povo que o diz Visita-se todos os campos Visita-se todos os campos E a torre de Paris Visita-se todos os campos E a torre de Paris Daqui vou para a minha casa Daqui vou para a minha casa Amanhã vou para a França é grande Vou ir à África do Sul Vou ir à África do Sul África do Sul é grande África do Sul é grande Terra bonita de ver Terra bonita de ver Terra de muita riqueza Terra de muita riqueza Que fez Portugal crescer Que fez Portugal crescer Oh meu querido amor Oh meu querido amor Eu ouvi o que disseste Eu ouvi o que disseste Vamos ir ao Luxemburgo Vamos ir ao Luxemburgo De lá vai-se para o Jersey De lá vai-se para o Jersey De lá vai-se para o Jersey Que é uma terra tão bela Que é uma terra tão bela Não querendo esquecer Não querendo esquecer O Brasil-Venezuela E o Brasil é Venezuela Meu amor do coração Meu amor do coração Vou te dizer a primeira Vou te dizer a primeira Venezuela é muito boa Que favoreça a madeira Que favoreça a madeira Daqui mando uma mensagem Daqui mando uma mensagem De favor e confiança De favor e confiança Um abraço dos que estão daqui Um abraço dos que estão daqui Um beijo e uma lembrança E um beijo e uma lembrança Eu tenho um grande prazer 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 De mim vai-lhe um abraço De mim vai-lhe um abraço Para os Estados Unidos Para os Estados Unidos Esta rota que fazemos, esta rota que fazemos Nenhum país se escapa, nenhum serpeito se escapa E a Bélgica e a Suíça, e a Bélgica e a Suíça Também contam neste mapa, também contam neste mapa Vou a dizer uma coisa, vou a dizer uma coisa Não tenho vergonha nenhuma, não tenho vergonha nenhuma Já não me lembra mais terras, já não me lembra mais terras Terras não me lembra nenhuma, terras não me lembra nenhuma Os olhem que esta lembrança, os olhem que esta lembrança É um pouco diferente, é um pouco diferente Espero que este abraço, espero que este abraço Já puxiga toda a gente Já puxiga toda a gente